Venceu o maior rival antigamente, o Vila era o seguinte, hein? O Vila não precisava ser campeão não, falava assim, o ganhado do Goiás tá bom demais, não lembra disso? Resolvido, né? É, resolvido. Vem que eu tô no campeonato pra ganhar do Goiás. Na sua época era assim, ó. Olha só, dá duas alegrias. Na minha época só dava gente. Só dava o quem? Goiás. Goiás? Eu vou tomar umas pancadinhas também, né? Depois de tomar umas pancadinhas, pois é, o Vila é só alegria no Tigrão, Vila Nova, que vai enfrentar a Napolina, gente, e a Fora de Casa, o Clássico, o Laianá. O que você acha desse jogo, é algo? O jogo é difícil pro Vila, não é jogo fácil não. A Napolina é um dos times que eu apostei no campeonato goiano, né? Que fez boas contratações, o time do interior que fez boas contratações. Vai ser jogo fácil pro Vila não. O Vila tem que tentar manter essa pegada que jogou contra o Goiás. Principalmente no segundo tempo. Não no primeiro, no segundo tempo. Mas vai com moral, porque venceu o Clássico. Vai, lógico, vai com muita moral, né? Todo time que ganha o Clássico vai com muita moral. Mas não pode achar que, igual o técnico que falou, não é o Barcelona não. Nós achamos que é o Barcelona não. Pézinho no chão pra tentar. Pra ter um bom resultado de lá. Ô Príncipe, sei que você jogou lá em Anapos. Já enfrentou a Napolina alguma vez? Já, enfrentei. E aí, como é que é? Sempre difícil. É a Anapos, a Napolina. Então eu acho que vai ser um jogo difícil pro Vila também. A Napolina perdeu o primeiro jogo pro Grêmio, né? E agora já reabilitou com o Pedro Odônio. Um jogador já experiente. Ganhando de 2x0. Então acho que não vai ser fácil. Eu acho que tem que manter os pés no chão, o time do Vila Nova. E ir pra buscar mais três pontos. O Vila ganha? Você acha que o Vila tem condições de chegar lá e ganhar? Eu acho que tem, mas é um jogo difícil. Eu acho que quem ganha, pra mim, o Vermelho ganha. O time do Colorado ganha. Não vai jogar de branco. Não vai jogar de branco. Não vai jogar de branco, é verdade. Não vai jogar de branco. Com certeza é o Vila Nova. Gente, vamos então. O Anderson falou com a imprensa. E falou com os donos da bola. Vamos ouvir. É um time de muita... Tem muita vontade, muita garra, determinação. Procura fazer o que o professor tá pedindo. E eu acredito que a gente tem muito a melhorar ainda. E que a gente vai demonstrar durante a temporada. Temos que melhorar muita coisa. A gente ainda... O adversário tá finalizando muito no nosso gol. Isso o professor vai tá passando pra gente durante a semana. E a gente vai tá simulando da melhor forma possível. Pra que a gente possa tá minimizando os erros. É uma vitória no clássico. Dá muita confiança. E o time tá preparado. Estamos preparados pra sequência de jogos. Já sabíamos que ia ser assim. E o professor vai tá colocando os melhores. E tanto tecnicamente e fisicamente também. A Napolini é um adversário que merece respeito. O mesmo respeito que a gente teve com o Goiás. A gente... Vamos ter com ele. Porque a gente já viu que ele não pode vacilar, né? Hoje a gente ganhou do Goiás. E amanhã se... Se der um resultado mais ruim pra gente. E já todo mundo esquece, né? Então a gente tem que tá preparado. Respeitando... Dando o merecido respeito que eles merecem. E a gente tem que tá procurando fazer o que a gente fez com o Goiás. Se impondo e saindo com o resultado positivo. É por aí, né, Alba, Alexandre? É isso aí, ué. Tem que se impor dentro de campo. Fazer o segundo tempo. Não o primeiro tempo do jogo contra o Goiás, não. Segundo tempo, sim. Dominou o segundo tempo. Jogar o segundo tempo igual jogou. Pode trazer um bom resultado lá do Jonas Duarte. E o Alex, será que deu uma... Ele gostou da camisa vermelha, né? Será que ele tá virando casaca? É, ele já falou que o Vila vai ganhar. Não, não. Não, não. Esse príncipe tá mudando de coisa, hein? Aquele copo que ele tirou da camisa vermelha. Será que ele vai tirar? Daqui a pouco vai ser postado, mas não existe. Eu acho que realmente o Vila Nova atropelou o Goiás no segundo tempo. Como o Álvaro falou. Só que é um jogo difícil. A entrevista dele aí é muito importante. Tem que ter os pés no chão, sabendo que vai enfrentar a Napolina e o Jonas Duarte é sempre difícil. Então, você que tá aí curtindo os Donos da Bola pelo Facebook, compartilhe. Compartilhe, convide os amigos, ligue pra vovó, pro vovô, pro titi, pra titia. Pra todo mundo ligar os Donos da Bola, porque aqui é o canal do esporte, do futebol. E aí, o canal do éporte, do futebol.